Oi, tá ninguém estupido, tudo bem? E eu tenho assim. Assim é quanto? Sete. Não. Assim. Qual que é o seu nome? Dalianna Thomas. Quantos anos você tem? Três, amor? Sim. Então tá bom, manda um beijo, dá um sorriso, faz cara de séria. Sério? Brava. Agora, chorando. Chora direito. Chora igual o neném. Dá risada. Dá aquela risadona. Como é que ri? Chora igual o neném. Chora igual o neném. Chora igual o neném.